Música Senta pro Pedri, foi para em outro mundo Clica, senta, depois do Kiki, saco Clica, depois do Parque, saco Clica, depois do Sérgio, saco Ela senta pro Pedri, foi para em outro mundo Ela senta pro Pedri, foi para em outro mundo Clica, depois do Sérgio, saco Clica, depois do Sérgio, saco Clica, depois do Sérgio, saco